Em decorrência do aniversário do cinema brasileiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, soltou essas palavras. Vejam só aqui comigo. Porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é pra ensinar putaria. É pra ensinar cultura, é pra contar história, é pra contar narrativas e não pra dizer que nós queremos ensinar as crianças uma coisa errada, queríamos fazer isso com crianças, com gente, não. Nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se. Porque nós queremos muita arte, muita cultura e muita disposição das pessoas participarem. Que beleza, né? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Á obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso. Arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus, ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte do Introdução ao Cinema. Que beleza. Momento mais inteligente do Lula? Não. O contrário. Ai, ai, ai. Vamos lá. Já não é a primeira vez que o Lula dá essa mancada, pra não usar outras palavras, com relação a isso. O Lula falou algo muito parecido recentemente, quando ele falou sobre videogame. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, falando sobre isso. É um vídeo, inclusive, em que eu reajo ao Lula falando sobre videogame. E logo em seguida, eu reajo a um vídeo da Pedagolítica, que é a camarada da Soberana, coletivo qual faço parte. Sigam a Pedagolítica, é maravilhosa, inclusive. E lá, quando o Lula falava sobre o videogame, ele partia daquele velho e mau discurso. De que o videogame deveria passar a representar coisas boas para as nossas crianças. Deveria representar coisas que valorizassem a nossa cultura. E não violência. Porque essa violência que está sendo trazida aos videogames, estava criando crianças violentas. E é aquela parada, né? A gente tentou aprofundar esse debate, quando a gente falou sobre videogame. Eu vou falar de novo sobre isso. E depois aprofundar sobre cinema, nessa fala que o Lula trouxe aqui pra gente também. Porque é importante que a gente dê mais camadas pra esse debate. Tá? Do que o que se costuma trazer pra ele. Videogame traz... Faz crianças violentas? Cria crianças violentas? Não. O videogame, assim como o cinema já teve essa alcunha, assim como a literatura já o teve... Inclusive, se vocês assistirem a um filme do Mário Bava, chamado A Garota que Sabia Demais, vocês vão ver que uma das características do diálogo, o gênero do qual o filme faz parte, é justamente você perceber essa personagem, um personagem que precisa resolver o problema do filme. E, portanto, um assassinato. Porque os agentes oficiais da história não conseguem resolver o problema. No caso de A Garota que Sabia Demais, ela vislumbra um assassinato, ela vê um assassinato, e ela acusa esse assassinato, mas logo, ela é taxada como louca. Por quê? Porque ela lia muitos livros de ficção, muitos livros de halo, que são literaturas meio de conteúdo duvidoso. E a galera questionava a sanidade dela porque ela lia muito isso, então ela tava vendo coisas da cabeça dela. Percebe que essa alcunha destinada à arte, ela não está somente com o videogame. Ela está em todas as artes. Entretanto, quando a gente fala das artes do audiovisual, isso se intensifica. Isso fica ainda mais extravagante. Por quê? Porque o audiovisual tem consigo o seu aspecto visual. Seu aspecto visual. O que isso contribui para essa informação? Ora, as palavras, elas escondem aquilo que é visto. Existe um texto muito importante do Bela Balazs, chamado O Homem Visível. E esse texto chamado O Homem Visível, nesse texto, o Bela Balazs fala o seguinte pra gente. Com a invenção da imprensa, e quando ele tá falando de imprensa aqui, ele tá falando da imprensa, da prensa mesmo? Ou seja, da imprensa escrita? Ou seja, a maneira como nós somos capazes de nos comunicar através do corpo e dos nossos aspectos visíveis. Sacou? Isso quer dizer que o aspecto visual do cinema oferece a nós uma nova maneira de enxergar a realidade. Mas uma realidade que está imediatamente frente à câmera. E aqui a gente já vai pra André Bazan. O André Bazan dizia pra gente que o cinema possui consigo uma autoridade fotográfica. E, portanto, uma autoridade com a realidade. Frente à câmera está algo que, de fato, esteve frente à câmera. Capturado por essa câmera. E, portanto, sentido pelo espectador como verdade. O cinema, o audiovisual, oferece uma verdade. E quando eu digo que ele oferece uma verdade, eu não estou falando que é, de fato, uma verdade. Mas que ela é sentida por aqueles que assistem como uma verdade. Por quê? Porque aquilo que estava ali, de fato, esteve frente à câmera. Fazendo com que o espectador sinta aquilo com uma autoridade que aquilo tem com a realidade. Com a autoridade que aquilo tem com a realidade. Essa capacidade que o cinema tem de projetar uma realidade, projeta também as suas características semânticas. Ou seja, a sua violência, o seu caráter emotivo. Espelha nos espectadores essas emoções. Porque aí a gente já vai para outro autor. Olha só, estou trazendo vários autores para solidificar minha ideia aqui para vocês. Jacques Lacan. Jacques Lacan vai teorizar para a gente uma das fases do desenvolvimento infantil. Chamada fase dos espelhos do desenvolvimento infantil. E nessa fase, na fase dos espelhos do desenvolvimento infantil. Eu vou falar de maneira bastante rasa aqui. Porque eu quero entrar no aspecto cinematográfico da coisa aqui para vocês. Mas nessa fase do desenvolvimento infantil. Na fase dos espelhos do desenvolvimento infantil. Lacan diria para a gente que a criança passa a reconhecer no outro o ideal de si. Ou seja, ela passa a olhar no outro, aquele que está à sua frente, o ideal do que ela pode ser. No cinema, nós temos espectadores que se caracterizam por essa mesma característica. Numa sala do cinema, nós construímos um eu cinematográfico. Condicionado pelos dispositivos do cinema. Sala escura. Projetor oculto. Som bom. Tela grande. Tela grande é essa que nos joga a um outro mundo que está sendo espelhado à nossa frente. Um mundo que nós entramos na sala de cinema para ver. E um mundo que está disposto ao nosso olhar. Que está constantemente disposto ao nosso olhar. Essa mesma tela que reflete esse mundo, portanto, se apresenta como um espelho. E aí a galera que fala sobre isso na teoria dos espelhos para o cinema, se influenciando pela teoria lacaniana, vai dizer para a gente. O espectador de cinema é um espectador infantilizado. Ou seja, na sala de cinema, ele se infantiliza, pois passa a reconhecer no outro, aquele que está representado em tela, o ideal de si. Passa a reconhecer no outro o ideal de si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo refletido no cinema é um mundo ideal. Mas um mundo ideal do que eu poderia ser. E, portanto, eu sei reconhecer as dores do mundo do filme. Eu sei quando o Brad Pitt está sofrendo. Eu sei quando o Brad Pitt está chorando. Eu sei quando o Brad Pitt está com medo. Eu sei quando o Brad Pitt está sendo violentado. Seja qual o gênero do filme for. Eu sei quando o Brad Pitt está fazendo isso tudo. Mas eu não sou o Brad Pitt. Mas eu não sou o Brad Pitt. Então, aquele mundo se apresenta como um espelho da minha própria existência. Porque eu sei reconhecer no outro o que sou. Eu sei ter empatia pelo outro a partir do que sou. Porque eu já senti. Não como está na tela. Mas eu sei o que é ser de medo. Eu sei o que é sentir choro. Eu sei o que é chorar. Eu sei o que é me emocionar. Eu sei o que é isso tudo. Mas, ainda assim, aquele mundo representado não é o meu. Brad Pitt não sou eu. E aquele mundo que está refletido em tela, portanto, é o ideal do meu mundo. É um mundo encenado. É um mundo onde as partes entediantes são cortadas. Onde só o que interessa está sendo apresentado. É o mundo do clique. Tá ligado? O filme do Adam Sandler. Você pula as partes chatas. Só importa as partes legais. As partes que importam. É o mundo da ideia. Lembra que eu falei pra vocês que a sala de cinema é como se fosse a caverna de Platão? Onde nós temos o mundo das ideias? O mundo refletido no cinema é o mundo das ideias. O mundo refletido na tela do cinema é o mundo das ideias. E, portanto, o ideal do que sou. Só que, como o nome já nos indica, é uma ideia. Não é matéria. E esse espectador do cinema, que foi ao cinema e se encantou com aquele mundo ideal, ele sai da sala de cinema em determinado momento. E o que acontece com esse espectador? Ele se desencanta. Ele se desencanta. Ele se desencanta porque ele encontra um mundo em constante disputa. Um mundo onde ele tem que trabalhar oito horas por dia. Mais deslocamento, quando estamos falando do capitalismo tardio. Um mundo onde essas oito horas podem ser até mais. escala seis por um. E ele se desencanta. Mas esse mesmo capitalismo, ele é eficaz para reproduzir esse desencantamento e vender o encantamento necessário para suprir o desencantamento que ele provocou. E o que ele faz? Ele vende o encantamento. Como? Cinema. Indústria da cultura. Consumismo. A sensação de que é possível se encantar no consumo. E o cinema como um desses consumos onde, para além disso tudo, eu ofereço um mundo ideal. Um mundo ideal onde eu posso, nele refletir aquilo que sou. Porque eu sei sentir o que está ali. Jogos de videogame causam seres violentos? Não. O que causam seres violentos é desigualdade social. É segregação socioespacial. O que causa violência são as contradições inerentes ao sistema. Entretanto, é preciso que se diga para aprofundar esse debate, como eu disse para vocês, que a gente não acha que tudo é uma maravilha também. Porque veja o que eu estou falando para vocês. Jogos de videogame não causam seres violentos no que tange a um aspecto de ser um problema em ordem macro na sociedade. Não. Entretanto, é possível e é preciso que se fale. Por exemplo, que na escala familiar isso pode ser sim um problema. O mundo vivido em telas pode ser sim um problema. E é um problema que a gente vem alertando há algum tempo. A fala que o Lula teve aqui com relação ao cinema nacional e que já teve sobre o cinema brasileiro é conservadora. Mas isso não significa dizer que não haja estudo necessário para discutir a presença das telas na nossa sociedade. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Esse jovem e vocês que são jovens aí no chat provavelmente têm amigos que são assim ou talvez você seja essa pessoa ou você já foi essa pessoa na escola ou conheceu uma pessoa como essa na escola esse jovem encara um mundo desencantado Na escola ele sofre bullying Na escola ele é uma minoria, por exemplo Ele vai para casa e ele encontra uma família desajustada Pais separados e brigados, sobretudo Pais que não conversam entre si O mundo desse jovem é o mundo do desencantamento Mas ele joga videogame E no videogame como eu disse para vocês Assim como no cinema Nós temos a construção de um ideal do que sou O jogador O espectador de videogame Portanto o jogador Assim como o do cinema São agentes infantilizados E quando eu digo infantilizado aqui Eu não estou falando que eles são Que você não tem que jogar videogame Porque senão você é uma criança Não é isso É no aspecto psicológico da coisa São agentes infantilizados Por quê? Porque há uma regressão à fase do espelho lacaniano Onde eu passo a reconhecer no outro o ideal do que sou E portanto eu passo a reconhecer no que está na tela Aquilo que idealmente posso ser O que esse jovem encontra no videogame então? O mundo ideal O mundo onde ele não é bulinado O mundo onde ele não é maltratado O mundo onde a família dele não é desajustada Ele encontra o mundo onde ele se mantém seguro Porque no videogame ele é bom No videogame ele é bom No videogame as pessoas o respeitam No videogame as pessoas não veem o seu rosto Inclusive permite com que esse jovem ao esconder o seu rosto tenha hábitos violentos dentro do videogame no que tange a linguagem mesmo Esconder o seu rosto e permitir falar coisas absurdas Então veja só O mundo de telas é um mundo que reflete a nossa própria existência Só que reflete a nossa existência como ideal Só que a gente precisa em determinado momento desligar o videogame E portanto quando a gente desliga o videogame desliga o filme a gente se desliga do mundo da ideia A gente se desliga do mundo da ideia E precisa entrar em contato com o mundo material E aqui que está o grande problema Porque se esse jovem não tem acompanhamento psicológico não é para ele parar de jogar videogame Olha só que é a parada A parada não é parar de jogar videogame A parada não são jogos violentos A parada é quando esse jovem não tem acompanhamento psicológico Quando a família está desajustada Quando a escola não não ampara esse jovem E quando isso tudo família escola sociedade são reflexos de um sistema produtivo que reproduz contradições na vida das pessoas Reproduz segregação Reproduz desigualdades Desigualdades essas que refletem nessa família que refletem nessa escola que fazem com que esse jovem precisa escapar para um outro mundo E que outro mundo é esse? É o videogame É o cinema Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema é de ordem social O problema é de ordem social O que causa violência na sociedade é desigualdade social é segregação socioespacial E a segregação socioespacial desigualdade social reflete nessas famílias reflete nessa escola reflete na vida desses indivíduos dessas crianças que por encarar um mundo desigual um mundo desencantado vão buscar um mundo ideal que está refletido na tela do cinema do videogame do Tik Tok do Instagram e não precisa ser criança não a gente busca no Instagram no Tik Tok os padrões os padrões de consumo daquilo que desejamos ser e a gente consome para buscar esse ideal e as telas nos ajudam a buscar a tentar buscar esse ideal que não vai ser possível chegar eu nunca serei Brad Pitt mas ele é a ideia mas de novo veja o mundo é desajustado por conta da desigualdade social e os problemas inerentes ao sistema capitalista e insuperáveis no capitalismo esse jovem que convive com essas desigualdades que convive com essa família desajustada que convive com essa escola que não o ampara porque todos esses são reflexos desse sistema vê necessidade portanto de encarar nas telas nas redes sociais no cinema no videogame o mundo ideal o mundo onde ele pode ser uma pessoa diferente daquela que as pessoas conhecem no mundo real qual é a consequência disso? qual é a consequência disso? nós vemos um pensamento conservador de direita que é esse que Lula falou aqui no dia do cinema brasileiro mais uma vez porque ele já tinha feito isso lá quando falou sobre videogame e ele pediu desculpa daquela vez e falou merda de novo só que agora tira videogame e bota cinema só que qual é a grande questão da galera de direita conservadora? qual é a grande questão? não estou falando que Lula é de direita e conservador estou falando que a fala dele é de direita e conservadora fato mas qual é a consequência disso? por que que isso acontece? por que que há esse reflexo nessa direita conservadora? porque a galera de direita elas não atacam a raiz do problema ela ataca sempre o produto final então se as crianças estão violentas se as crianças precisam ser educadas quem precisa fazer isso é o cinema é o videogame não uma estrutura social que reproduz isso nas crianças que reproduz essas desigualdades esses desamparos nessas crianças e nessas pessoas como um todo não só crianças e aí o que que essas pessoas veem? ora o cinema só tem putaria o que não é verdade mas o cinema só tem putaria como o Lula falou aqui a gente não quer esse cinema que só tem putaria a gente quer arte de verdade vai pra porra na moral calma aí que arte de verdade e a gente sabe que arte de verdade é essa a gente sabe que arte de verdade é essa a gente quer arte que ensine as crianças vai pra porra a arte não tem que ensinar merda nenhuma a arte pode ensinar a arte pode passar mensagem mas não tem essa obrigação não só que qual é a grande questão mais uma vez existe uma raiz de todos esses problemas que estão intimamente ligado ao sistema produtivo no qual estamos inseridos o capitalismo que reproduz contradições na sociedade que são insuperáveis dentro do sistema dentre esses problemas desigualdade social e desamparo dessa família que reflete na vida dessas crianças só que a raiz do problema não é atacada pela direita e sobretudo por esses sensos comuns porque os sensos comuns são ideologia da classe dominante o senso comum é a ideologia da classe dominante e nada mais nada menos do que o Lula falou aqui é senso comum que é ideologia da classe dominante de um tempo no caso a nossa a classe burguesa e a ideologia dominante que é a ideologia da classe hegemônica de um tempo ela vai atacar a raiz do problema que é o sistema capitalista evidentemente que não por quê? porque atacar o problema que é a raiz disso tudo e portanto o sistema capitalista significa romper com seus próprios interesses os interesses da classe trabalhadora são antagônicos aos interesses da classe burguesa são antagônicos e portanto os sensos comuns que veremos reproduzidos na nossa sociedade o qual Lula propagou aqui nessa fala no dia do cinema brasileiro reproduzem hegemonicamente os interesses dessa classe e portanto a proteção da propriedade privada não atacando a raiz desse problema que são as desigualdades que é o capitalismo qual é a solução portanto solução não qual é a solução dada por esses conservadores e de direita que introduzem no senso comum das pessoas essas respostas fáceis porque são sempre respostas fáceis senso comum para resolver o problema da violência para resolver o problema da putaria para resolver o problema inclusive da gravidez infantil o que a gente precisa fazer atacar o produto final atacar o produto final então o problema da violência é o videogame é o cinema o problema da putaria é porque tem muita putaria nos filmes é porque tem muita putaria no tiktok tem muita putaria no instagram o problema da gravidez infantil é a menina grávida a gente está vendo agora todas as questões da nova pele é sempre o produto final o problema nunca raiz nunca raiz senso comum porque no senso comum se reproduz hegemonicamente os interesses da classe dominante e portanto a proteção de seus privilégios o cinema não tem obrigação nenhuma de ensinar ele pode ensinar inclusive vale dizer porque eu vi muita gente reproduzindo esse tipo de discurso que é perigoso também inclusive o estado tem obrigação de lançar editais educativos para o cinema obrigação não significa que o cinema não é obrigado a fazer isso que o estado enquanto provedor não possa lançar editais onde filmes são produzidos para educar esses filmes devem existir e o estado deve ser fomentador disso deve inclusive com uma televisão estatal grande porque aqui no Brasil nós temos um monopólio de cinco famílias controladas pelo mercado privado ou seja nós temos um monopólio da informação no mercado privado e a gente sabe qual é o resultado disso eles mandam no Brasil inúmeras situações desde eleições as mínimas coisas a vencer as mínimas pautas na sociedade como por exemplo regulamentação do streaming fazem lobby constantemente então o estado deve sim ser provedor e ser um agente fundamental e hegemônico da reprodução da cultura tendo uma televisão pública por exemplo investimento estatal direto editais que deem liberdade para o artista mas também editais que direcionam o produto para um projeto educativo tem que ter os dois isso não é cerceamento isso já existe em qualquer lugar do mundo qualquer lugar do mundo onde existem editais sendo reproduzidos esses editais tem diretrizes 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 que o artista deve seguir e é normal e importante que hajam diretrizes para um projeto educativo para o Brasil agora que projeto educativo aí já é outra história por exemplo discutir tudo isso que a gente falou aqui num projeto educativo em audiovisual discutir com as famílias o que é videogame o que é cinema o que é rede social de maneira séria e não reproduzir nesse senso comum de que se o filme jogar jogo violento ele vai virar um atirador de escola pelo amor de Deus é discutir a importância de uma família de uma família é discutir a presença da escola é discutir que escola que nós estamos falando sobre que escola estamos falando é sobre discutir que desejos esse jovem tem que mundo esse jovem está enfrentando porque esse mundo que nós vivemos se oferece enquanto um perigo para esse jovem esse mundo é perigoso para esse jovem ele sofre na escola ele sofre no mundo e não tem amparo em casa ele vai se acomodar aonde? aonde ele se vê bem onde ele finalmente pode ser bom e o mundo ideal se apresenta aonde? nas telas aonde ele pode ser quem ele quiser sem ser visto está vendo aquele vídeo ali? vídeo exclusivo para membros curtiram o vídeo? e aí o